Hoje você vai conhecer 5 dicas imperdíveis sobre iluminação. Hoje nós vamos atualizar os nossos conceitos sobre iluminação. Hoje nós estamos na Arroba Iluminação aqui em Itajaí. O nosso convidado é o Vandré Oliveira. Muito bem-vindo, Vandré. Obrigado, obrigado pelo convite. Nossa, quando falam em iluminação, tem um universo aí. A gente viu que tem bastante atualização. A gente ficou uns 2, 3 meses sem fazer projeto na área de iluminação. Quando veio, a gente atualiza tudo por aqui, né? Com certeza. Vandré, conta pra gente aí. A gente tá fazendo o projeto da Condocasa, que é um projeto bem inovador aí em Balneário Camboriú. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a Condocasa, sobre os ambientes, sobre como os arquitetos também, o que eles estão especificando para os ambientes. Mas hoje a gente tá trazendo dicas, dicas pra vocês aí que trabalham, que vivem em condomínios, pros arquitetos também. 5 dicas. Conta pra gente, Vandré. O que a gente pode começar aí? Bom, uma dica que a gente gosta de dar muito aqui na loja, a primeira, é sobre a luminária rebatedor. Ela tende a embutir, ela tende a sobrepor, então serve tanto pra gesso como pra laje. Mas o intuito dela não é dar aquela luz geral, aquela iluminação forte de um ambiente que precisa, tá? Ela é uma luz que ela rebate no teto e volta, ou seja, só o que sobra da luz. Então, eu não posso ter só ela como a iluminação de um ambiente, de uma sala ou de um quarto que seja. Eu preciso ter toda a iluminação periférica pra poder dar a luz geral nesse ambiente. É, aproveitando um pouco sobre o caso do rebatedor, a iluminação, ela mudou muito, né? Antes, ela era um ponto no teto, já deixava o ponto, às vezes, até na laje. Hoje, não, né? Hoje, explora mais um ambiente como um todo, mais indireta. Exatamente. Tanto que tem ambientes, Miriam, que a gente não usa nem o ponto central. Só a iluminação periférica e indireta. É isso aí. E outra situação também aqui que a gente viu, assim, que realmente modernizou muito são os perfis, né? Exatamente. Eu sou apaixonada por isso, gente. Nossa, é super fácil de instalar. Muito versátil, né? Qualquer ambiente. Tem soluções, exatamente. Área externa, área interna. Todos os cômodos da casa você pode usar. Tem pra móveis também. Tem várias cores do perfil e da fita, né? Tem variação. E mesmo tendo o ambiente pronto, né? Não foi deixado à espera pro perfil. Eu tendo o ambiente pronto, eu posso utilizar o perfil de LED. E aí também dá pra usar na parede? Parede, teto, fazer quadro, retângulo. Tem como pendente também. A gente tá usando muito pra escritório. Essas linhas de 2, 3, 4, 5 metros. Substituir vários luminários. Exatamente. Exatamente. Nossa, eu tô encantada. Gente, na verdade, assim, eu tava com um projeto antes da pandemia, durante a pandemia, né? E aí até os moradores conseguirem arrecadar a verba pra começar realmente a obra. Eu vim aqui e já atualizei todo o projeto. Teve que mudar todo o projeto. E assim, coisa de um ano, na verdade, a gente já viu que substitui muitos pontos. O que pra condomínio é muito legal, porque é a questão de manutenção também, né? Esse é um ponto também pros síndicos aí, pra rol de entrada. Exatamente. Pra se atentar a isso, porque é bom você ter um material de qualidade, né? Um material prêmio, porque o perfil ele já é todo em alumínio. Mas pegar fitas boas, fontes boas, isso é muito importante pra manutenção, né? Pra você ter a longo prazo ali um bom produto. O bacana também, aqui, ó, o Matheus que tá atendendo a gente aqui, os profissionais, ele também tem um conhecimento técnico muito bacana. E a Rova, ela também contribui nessa situação, né? Porque vocês que estão no dia ali, no dia a dia, conhecendo os produtos e trazendo pros arquitetos. Exatamente. A gente se preocupa muito, sempre tá atrás, tá evoluindo, evoluindo, indo atrás das novidades pra trazer o quanto antes pra loja pra poder apresentar pra vocês, nossos parceiros e arquitetos. Minha loja tá linda. Tem muitas luminárias aqui, isso que é bem bacana que a gente consegue ver na prática como é que é cada situação, né? Aí, vamos lá, André, pra gente falar um pouquinho também sobre os banheiros. Os banheiros. Os banheiros, o que a gente tinha de ideia, né? Antes. O ponto central do banheiro, no meio lá do banheiro, tinha que ser o mais forte, porque é lá que eu preciso de mais luz, né? A gente pensava assim. O que que a gente tá fazendo hoje? Eliminando o ponto do banheiro, o central. Mas vai ficar escuro o meu banheiro? Como é que eu vou fazer o espelho, né? A mulher fazer maquiagem, o homem fazer barba. Então, o que que a gente tá propondo hoje? Uma iluminação, por exemplo, assim, ó. Só com as lâmpadas par. Pode ser par 16, par 20, depende do tamanho do banheiro. Mas fazer uma linha na frente do espelho, entre a pessoa e o espelho. Então, você vai ter toda a sombra. E uma dentro do box. E aí, você não precisa colocar nada no centro. Não precisa daquela luz geral. Porque pode ser a mais forte. Se ela ficar atrás, vai dar sombra entre você e o espelho. Então, não é isso que a gente procura. E sim, uma iluminação entre você e o espelho. Que também pode ser com feita de LED ou perfil, pegando de frente, que fica melhor ainda. Porém, precisa de um projeto, porque às vezes você não tem um... Já tem um espelho pronto, ou algo do tipo, né? Mas hoje, os banheiros, a maioria são todos gesso. Essa... Esse projeto aqui fica sensacional. É, e outra situação também interessante de comentar, que às vezes a gente acha, nossa, vai ser tão caro fazer iluminação. E, gente, eu vi peças aqui que eu já trouxe condomínios mais simples. Que eu achava, não, isso não vou nem, né? Mas, não, entra, tem bastante peça. Não vai dar para utilizar. Exatamente. A gente sempre acha uma solução, sempre tem um plano B para a gente poder chegar no melhor coeficiente ali entre cliente e custo, né? Para a gente fazer um negócio legal. E aí, vamos falar também um pouquinho sobre coloração, né? Específico, vamos falar um pouquinho sobre rol de entrada, né? Porque às vezes a gente pensa que é... Vamos falar de um mito também, né? Existe um mito em relação à luz branca. Muito grande. A luz branca ilumina mais que a amarela. Isso é mito. Errado. O que manda na luz é os lumens. Então, pode acontecer que você tenha uma lâmpada lá. Vamos colocar. De 800 lumens amarela e a branca seja de mil lumens. Então, é lógico que a branca vai iluminar mais. Mas o que manda é os lumens. Se você pegar os mesmos lumens da branca e da amarela, a iluminação vai ser idêntica. Mas tem algumas situações que eu percebo, na verdade, no dia a dia, que as pessoas mais idosas elas tendem a gostar mais da luz branca e os mais novos gostam mais da luz mais quente. É isso? É verdade isso, Miriam. E é legal, a gente gosta de lembrar, porque antigamente, lá no passado, as lâmpadas incandescentes elas só existiam amarelas. Ela não tinha lâmpada branca. Depois veio a fluorescente que daí é uma lâmpada artificial que fizeram a branca e isso entrou, caiu no gosto das pessoas. Mas a amarela, ela já é a primeira lâmpada. E pode ver que ela fica mais aconchegante para você descansar. Isso. Onde é que a gente vai usar uma lâmpada branca ou hoje com a neutra, que é intermediária, né? Tem a branca, tem a neutra e tem a amarela. Se você perceber até, novas agências bancárias, concessionárias, estão usando tudo a lâmpada neutra. Ela mais se aproxima a luz do sol. Para a maquiagem também ela é muito boa, tá? Deixa a cor real. Só que quanto mais amarela a lâmpada, mais aconchegante fica o ambiente. Então a gente até gosta de brincar, a gente pega um restaurante, um fast food. Você pode ver que a luz branca. E um restaurante que a pessoa quer que você fique mais tempo, você vai com os amigos, com a família e fica mais tempo lá dentro, a luz é mais amarela. Você consegue relaxar dentro desse ambiente. É, isso tem a ver até no dia a dia de trabalho. Por isso que é importante estar escolhendo com acompanhamento técnico. Lógico, a gente indica sempre um profissional da arquitetura, design de interiores, porque quando a gente fala em iluminação, a gente tem que envolver ela no todo. Então assim, para valorizar, inclusive, as peças, o piso, é uma diferença incrível. A iluminação valoriza demais. Com certeza. A gente brinca que não adianta ter uma bela cortina, um belo piso, um belo quadro e você não ter a luz para destacar esses elementos da sua casa. O efeito da luz é a sombra. Então é esse jogo de iluminação. Dica também agora em relação à área externa. Poderia passar? Porra, gente. Quando você estiver preparando uma área externa, é muito importante você deixar a sua caixinha lá de passagem para guardar as fontes. Tudo que for, tanto até de parede como principalmente de chão, trabalhar com peças em 12 volts, que isso é baixa tensão. Criança, piscina, andar descalço, vai água, vai água da chuva, vai lavar. É muito importante usar 12 volts. Por quê? Se for 220, vai ser corrente ali. Água é condutor de energia. Toda aquela área vai ficar muito perigosa. E mais manutenção também, no caso, para os condomínios. Exatamente. E mais manutenção. Então, o 12 volts é primordial. A gente fala que é primordial. André, e conta um pouquinho mais sobre a loja para o pessoal conhecer, os síndicos, os arquitetos, os designers, virem aqui para conhecer a loja aqui em Itajaí. Então, a loja está localizada na rodovia Oswaldo Reis, número 999, em Itajaí. A gente está bem pertinho aqui da Praia Brava, na subida do Morro da Praia Brava. A gente quer convidar todos a conhecerem, a ver as novidades, acompanhar o nosso Instagram, o nosso Facebook, para ficar por dentro das novidades. Muito bom. A gente vai trazer novidades também na área de fachadas, para o pessoal conhecer aí, porque também tem bastante novidades e fachadas ventiladas, como explorar melhor os perfis de LED, pode, não pode, mas isso, uma próxima entrevista a gente vai falar sobre isso e sobre os ambientes também da Condocasa. Então, pessoal, a gente agradece, agradece o André, agradece o Rodinê, toda a equipe aqui da Rova, os arquitetos também, os designers, que estão fazendo parte desse projeto inovador em Balneário Condorio, condocasa.com.br, acompanhe lá, que a gente já está passando o status da obra, em torno de 20 dias, a gente já começa a instalar pisos, da Insepa, da Roca, as esquadrias da Viga, então a gente está com grandes marcas, homo lavanderia, lavanderia compartilhada, e acompanhe para a gente contar aí para vocês o que está acontecendo, a Condocasa, uma casa de 1981, então a gente está transformando essa casa aí, e aí também vai trazer para o pessoal essa renovação, para o pessoal levar também para as suas casas e para os seus condomínios. Muito obrigada, não esqueça de deixar aquele like para o Condomite no Conde TV todas as quintas-feiras, se inscrevam também no canal, se vocês tiverem curiosidades, escrevem ali para a gente que a gente entrega também conteúdo para mais pessoas. Muito obrigada. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri